Live canal Bones Memory As melhores do RG Remix Toca aqui com DJ Memory Dimensões Diz Men Diz Men Diz Men Diz Men Diz Men Diz Men Tchau. 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 P.W. Som Moral de Vinagreira B.L.I. P.W. Som Moral de Vinagreira 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti I wanna be where you are I wanna be where you are I got this feeling I wanna be where you are I wanna be where you are I wanna be where you are I got this feeling I wanna be where you are I wanna be where you are I wanna be where you are BW Som, Rural Divina Creira e Alí I wanna be where you are 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 Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 P.W. Såne! Moral de Vila Greira, Bielma. Moral de Vila. 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 Música 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 Tchau 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 Tchau